Olá, neste vídeo vamos demonstrar como configurar as alíquotas de ICMS por estado no cadastro de produtos primeiro clique no atalho produtos da tela principal do importe na tela de consulta de produtos preencha o campo part number com o código do produto cuja alíquota de ICMS será configurada por estado e clique em executar consulta selecione o produto encontrado e clique no botão altera na tela de detalhe desse produto clique na aba ICMS agora clique no botão de adição para que uma linha da tabela seja habilitada para preenchimento na coluna unidade federativa selecione o estado da nova alíquota de ICMS preencha as demais colunas da tabela e para finalizar a operação clique em grava pronto o produto foi configurado com a nova alíquota de ICMS do estado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri